Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Decamarassauro, eu e mais um amigo aqui. Eu acabei sendo atacado por um dos carnívoros, só que o Shunt acabou me salvando e aí ele acabou se sacrificando e eu aqui consegui sair vivo. Claro que eu tentei proteger ele também, mas eu acabei, né, como vocês podem ver, ferido. Aí como ele morreu, eu acabei saindo, né, para os carnívoros conseguirem comer ele. Enfim, vou ficar aqui junto do meu amiguinho, ficar de boa aqui com ele. Ele está aqui do meu lado, eu não preciso me preocupar muito com esse um de sangramento, porque é só um de sangramento, né, não vai fazer muito efeito em mim. Vem, monstro, vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Mas essa tela vermelha em volta é meio perigosa, né, significa que a gente está com pouca vida. Enquanto isso, tem vários carnívoros aqui ao redor, vocês podem ver que tem tiranossauro, espino, carnotauro, além também de outros herbívoros. Eles só estão esperando aquela carcaça de Shunt acabar, que daí o caos já se estabelece aqui nesse território. A loucura, o frenesi, já vai começar de novo. Ó, peraí que eu vou ficar em pé, porque esse Shunt eu não sei se ele é amigo ou não. Vai pra lá. Aqui os herbívoros são quase como carnívoros. Olha lá o track que está ameaçando, ó. Ih, rapaz. Vou dar um grito aqui. O bom é que agora eu não estou com sangramento mais, então eu posso ficar em pé. Beleza. Aqui o track também está bem abatido, como vocês podem ver. O problema é que todo mundo aqui é territorial, está uma loucura. Ih, está me ameaçando? Está me ameaçando? Aqui pra ti, ó. Ameaçar de volta, então. Estou ficando nervoso. O cara me ameaça aqui na cara dura. Olha que preto, ó. Vai pra lá. Isso aí. Que isso. O cara ali chegou na minha frente e já me ameaçou. Não é porque eu estou machucado que vai ser fácil uma batalha contra mim. Vou ficar observando. Eles estão ali com uma comida, mas aquela comida não vai durar muito. Até o shant foi lá pro outro lado, ó. Provavelmente aquele shant lá fazia parte da família daquele ali que caiu. Ó, tem um tiranossauro ali. Pode ser que mais carnívoros cheguem aqui no território. Tem um track chegando ali. Provavelmente é parente desse outro. Porque eles têm até a mesma cor, ó. Vocês podem ver. É parecido, pelo menos. Bom, eu vou recuperar um pouquinho mais da minha vida. E vou... Deitar aqui. Pera aí. Vou ficar deitado pro... Largo? Não. Ficar deitado de costa pro lago. Porque assim a gente não toma ataque na retaguarda. Conceito de estratégia. Perfeito. Fica aqui, né? Sentando de boa, ó. E pronto. Sentando aqui na laminha. Agora a gente ficou observando. E claro, aguardando. Dez mil anos depois. Ih, acabou já a carcaça do Shunt. Tá na... Eita! Eita! Show aqui o Diablo. Vai pra lá, vai pra lá. Toma! Quase. Quase peguei. Aí, ó. Caraca! Eu falei que chegou um Diablo, mas chegou um Dilo, na verdade. Ih, olha ali. Tô atacando o Dilo. E o Paki tá lutando com ele. Chega aí, Paki. Relaxa. Começou já o Frenesi. Tá ameaçando? Vai ameaçar. Ah, não. Deitar o Paki, coitado. Morreu de sangramento. Vamos sair de perto. Aí, ó. Vamos pra lá. Ih, olha ali o Cerato em posição do E-Bot. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah, o que que é isso? Vai pra lá, amigão. Pede licença se não te mordo. What? What the fuck? Não quero saber. Olha, se aproximando. Olha, se aproximando. E aí? Vai encarar? Tá todo mundo me ameaçando agora. Eita, nossa. Tá todo mundo ameaçando. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Nossa, deu uma mordida no meu amigo. Vamos ameaçar. Ó, o Espino ali tá ameaçando também. Ó, o Cerato ainda tá em volta. Eita. Ainda bem que eu não tomei nenhuma mordida. Então eu não tô com seguramento. Calma aí. Relaxe. Vamos segurar. A gente tá precisando de auxílio. Tem outro herbívoro ali, o Shunt. Eu acho que daqui a pouquinho ele vai se aproximar e ajudar a gente. Tomara. Tem o Stego lá do outro lado também. Aqui é a união dos herbívoros. Vou chegar no meio e dar um pisão. Aí. Toma. Não pegou? Não pegou. Quase. Ah, não pegou. Vou dar um pisão ali, ó. Aí. Quase. WTF? Estou se mordendo. Eita. Toma. Acertei um pisão aqui no... No Carnotauro. Vamos sair, né? Já conseguimos derrubá-lo. Vamos afastar. Aí, ó. Perfeito. Agora eles têm comida. Consegui derrubar o Carnotauro ali. Caraca, isso aí é meio machucado, né? Bom, vou deitar aqui, né? Deixar eles comerem. E vou ficar de boa. Uma dádiva dos ninjas. Ih, acabou a carcaça já do Carnotauro. Ah, não. Vai começar de novo isso. Não acredito. Vamos levantar já, então. Vamos se preparar. Mas eu acho que eles não estão mais com fome. Porque comeram a carcaça do Shunt. E depois comeram a carcaça do Carnot. Eu acho que eles já estão de boa. Até vou me afastar. Vim mais aqui para o lado. Vamos lá. Aí, ó. Tranquilo. Relaxa aí, camarim. Vamos deitar agora na água. Refrescar, né? Um pouquinho. Olha o Shunt aqui. Estão me observando. O que foi, Shunt? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Ó, deitou. Beleza. Pelo que parece, está tudo tranquilo. Os carnívoros finalmente agora estão mais na paz. Estão mais de boa. E a gente está aqui, né? Tranquilão também. Sentado. Descansando. Se hidratando aqui. No relento. Opa, apareceu ali um Ceratossauro. Eita. Uma dádiva dos ninjas. Brotou do lado. Foi devolvido pelos alienígenas. Duas horas depois. Olha ali, ó. O Ceratossauro olhando. Sentou. E aí, Cerato? Está nem aí. Está perto da gente aqui. Tranquilo. Chegou outro Pak até. A carcaça do Pak ainda está ali. Mas agora todo mundo está mais calmo. Está mais tranquilo. O frenesi foi só da tarde. Enquanto isso está todo mundo de boa. Pelo menos alguns. Até o Ceratossauro se levantou ali. Eu não sei se ele vai querer alguma coisa. Eu ainda estou aqui deitado no relento. Na aguinha. Olha o Ava correndo ali, ó. Epa. Ah, o Ceratossauro vai caçar eles. Ah, beleza. Ó, foi lá o Ceratossauro. Está tranquilo. Daqui a pouco eu vou ter que ligar aqui a visão noturna. Já vou ligar agora, na verdade. Bem melhor de vocês enxergarem. Caraca, dá um branco. Quase me cega, velho. É mesmo, é? Nosso segundo olho aqui, basicamente. Mas eu já estou bem até. Não estou tão vermelho assim. Volto. Vou sentar aqui do lado. Eu não gosto de ficar muito afastado. Vamos sentar mais aqui com a galera. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Todo aquele charme do Camarassauro. A deitadinha básica dele, ó. Ó. E dobrar as perninhas. Elegante. Ih, rapá. Os Spinosaur já estão ameaçando ali o Trike. Ou será que é só uma ameaça de boa sem atacar? Ameaçando o outro, assim. Só para tentar mostrar o que é que manda aqui no território. Olha, ele está ameaçando ainda. Está todo mundo olhando para ele, ó. Ele está dançando ali? É quase um The Voice aqui, né? Para te fazer todo o meu amor. Eu quero ser para você. Braços abertos a te envolver. Ai, ai. Vou ficar deitado aqui, então. Está super tranquilo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Já que já se acalmou tudo. Está super tranquilo. Ninguém mais está se atacando. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça ainda, principalmente, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esqueça ainda, principalmente, de deixar o seu likezão. Porque assim o YouTube sabe que você quer ver outros vídeos. Lembrando também que a gente tem o Theo aí, que faz as tirinhas, que ele pega uns momentos legais. Você pode dar a sua sugestão também no Discord. Então, entre no Discord, até para vocês verem as outras tirinhas, as diversas outras que tem. Ele é muito bom e profissional mesmo. Sério. Vou deixar o contato dele também na descrição, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Dá um gritinho aqui agora também. De despedida. Valeu. De despedida.